Mas, o companheiro Marcelo, que já disputamos tantas eleições um contra o outro, você é um gigante, Marcelo, tem meu respeito, minha admiração pela sua bravura, coragem, homem corajoso, que tem o meu estilo, que tem o daquilo. Antes fui eu sozinho e o Biné, depois o Marcelo sozinho e o Biné. Agora, vai eu, vai o Marcelo, vai o Biné, vai o Aé, e vai o grupo corrupião da eleição que vai votar essa eleição. De modo que é isso. Agora, só para finalizar, eu digo o seguinte, é importante ganhar a eleição com a Aé. Muito importante, muito, mas mais importante do que isso é segurar as condições de governabilidade para esse Laércio. Como? O governador Abrandão vai ser governador e vai ser eleger governador. Nós precisamos pensar nisso. Ele, o Laércio, numa prefeitura, sem o recurso do governo do estado, sem o recurso do governo federal, sai do governo federal, fica aí, ninguém engano, pão e água, sem ter as mínimas condições de fazer algum gestão para o povo de Joselano. Portanto, esse homem aqui, ó, vai ser governador. Ele está ganhando a eleição. Ele foi eleito, vinte governador, e o governador Flávio Viro vai ser senador, ele vai assumir o governo do estado. E aqui eu estarei, governador, aqui eu estarei para me ajudar, para coordenar sua campanha e lhe fazer governador. Minha gente amada, aqui eu estou amada. No quadro, estamos avaliando o que eu vou estudar. Antes de definir isso, precisamos definir o cenário. Tem uma corrente que pede a candidatura do Gustavo, meu filho, e aqui já está inscrito. Como pede a candidatura também da minha mulher, Marilene. E, para essa incógnita, nós vamos definir até amanhã esse cenário. Mas, de qualquer forma, o Gustavo, com 18 anos, que será médico, Deus a vai abençoar, também já é um postulante. Meus amigos e minhas amigas, obrigado por estarem aqui. Obrigado por proporcionar essa grande noite. Governador, muito obrigado. Deputado Ana, muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado. Viva a força. Viva a força.